A semana passada eu fui lá pra Goiás, dei uma voltinha, fui pra Pirinópolis, não vi a cavalhada porque não era a época da festa do divino, mas é um lugar que eu amo de paixão, aí eu trouxe você aqui no Recanto Goiano. Tudo que eu comi lá semana passada eu comi de novo aqui, porque é bom demais, né compadre? Lógico, mano. Cigarrinho de pai na orelha. Exatamente. Já comi, então olha, o cafezinho vem na cuia mesmo com a rapadura, cigarrinho de palha gostoso. Gente, é bom demais. Mas agora, os pratos são divinos. Você que não conhece a comida típica goiana, vem conhecer, olha, aquela guarirova que é o palmito amargo, é muito gostoso. Empadão goiano, pintado na telha. Arroz com queijo, a salada caipira, o arroz com piquê. Arroz com piquê, que é uma coisa de louco. Leitão apururuca, com peijão cafeiro, com peijão frita. Essa pamonha tá recheada igual a de Goiás, que vem queijo, é uma delícia. Doce de sal, exatamente. Olha, gente, olha, sabe o que é aquela trouxinha ali? Doce de leite na palha. Gente, é tão bom, tão bom. Arroz doce, pão de feijão. Sabe o que nós bolamos aqui? Uma ideia é dia dos pais, traz teu pai aqui. Talvez você não conheça a cozinha goiana, não sabe o quanto é gostoso. 15% de desconto no dia dos pais, pra você almoçar o jantar aqui no Recanto Goiás. Nós temos uma sorte hoje, porque é quarta-feira, a gente tem de quarta e sábado, feijoada light tropical. Olha, é a feijoada bem goiana. Deliciosa, tem quentão, pipoca, pinhão, carambola. Água de coco. Água de coco, tem bolinho. Banana milanesa. Bolinho de arroz, pastel de milho, arroz doce, pão de queijo. Gente, é uma maravilha. Sabe quanto custa essa feijoada toda? Olha, é só uma nota de dez, duas de um, doze reais. Só? Só, só isso. Gente, é tão bom, é tão gostoso, que não tem nem o que dizer. Se você não conhece, vem, olha, são 24 anos que o Divino tá aqui. É, onde revive os valores simples e gostosos da boa cozinha antiga. Recanto Goiano, Rua Rocha 112, com o telefone 284-2606, na Bela Vista. Vem pra cá. De terça, domingo, das onze, até o último cliente, segunda-feira, só no jantar. Dia dos Pais, 15% de desconto. Vem comer, gente. Aqui é pra comer. Música sertaneja. E o seu pai, exatamente, ouvindo aqui o som do berrante, com a dupla sertaneja, aqui no Recanto Goiano. Vamos tomar aquele cafézinho aqui, compadre. Vamos tomar outro café também, vamos embora, vamos embora.